O Seu Amor Ele é a luz que dê riquezas a do meu destino Padre, exalutinho, pétala De ser mais caindo bem devagar Devagar, oh meu amor Viver é todo sacrifício feito em Teu nome Quanto mais desejo um beijo, um beijo Teu Muito mais eu vejo, oh, eu tenho que ver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se O Seu amor invade O meu amor Viver é todo sacrifício feito em Teu nome Quanto mais desejo um beijo, um beijo Teu Muito mais eu vejo, oh, eu tenho que ver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se O amor no amor O amor invadi Fim Invade Fim